Tudo que você procura na hora de comprar o seu microcomputador aqui na Star Computer tem, viu? Quando eu falo tudo, por quê? Você quer facilidade no pagamento? A primeira parcela que eles fazem... Pra 60 dias. 60 dias, que é equipamento... Ah, mas eu preciso da máquina já, pronta entrega. Pronta entrega. Pronta entrega, já leva, já leva, já leva. Vou pagar a primeira daqui a 60 dias. Já, primeira pra 60 dias em 24 vezes. Qual é a configuração? Pode falar, porque eles têm aqui, com assistência técnica, aqui na loja mesmo, tá? Essa promoção é o K62500, com 64 de memória RAM, HD de 10 GB, monitor de 14, vai uma impressora da Xerox C6, jato de tinta colorida, com mesa e estabilizador. Então é a máquina, mais a impressora e mesa e estabilizador. Tá, o pacotinho aí, hein? R$1459,00 à vista, ou financiado em 24 vezes, de R$99,99 pra 60 dias da entrada. A primeira só pra 60 dias? Pra 60 dias. Aproveita então, porque o Windows aqui, ó, original, está no preço... O Windows Milênio original, R$230,00, vai o CD, o manual e os certificados. Tudo que você pensar em informática, quer uma outra configuração também, de um Pentium, por exemplo, né? Quer um Pentium 750? Eles têm aqui pra você. Temos o 667, na promoção, com 64 de memória RAM, HD de 10 GB, monitor de 15 da Samsung, 3 anos de garantia. Quanto você vai fazer essa máquina? Essa máquina, barato, R$1419,00, financiado em 24 vezes, a primeira pra 60 dias. R$24,00 de R$97,15? R$97,15 centavos. Sendo que a primeira só daqui é 60 dias. 60 dias. Se eu fizer um Pentium 933? Temos também, montamos sua configuração, vem pra loja, a gente monta um 750 933. Tudo a pronta entrega. Assistência técnica no local. Isso é legal, né? Você paga bem depois, mas se você está precisando da máquina pra já, pode correr, que é que eles têm a pronta entrega pra você. Primeiro, só pra 60 dias. Pra 60 dias. Promoção que a gente falou aqui, tudo válido, só pra essas duas lojas. Pra você, eu vou te passar o endereço agora. Abre todos os dias, de domingo a domingo, não fecha. Na rua Alfredo Pujol, 1101 em Santana, telefone 6977-2699. E na rua Coelho, Lisboa, número 27, no Tatuapé. Telefone 218-39-60. Está o Star Computer. Eu disse que tinha tudo. Tudo a pronta entrega. Vamos lá. Vem pra cá.